Na TV Novo Tempo, as manhãs e as tardes são preenchidas com programas cuidadosamente pensados para envolver, educar e entreter as crianças. Hoje em dia, a seleção de conteúdo para os pequenos é essencial e a Novo Tempo se destaca como uma fonte confiável que inspira o crescimento saudável das próximas gerações. Uma das atrações mais queridas da grade infantil é o programa da Tia Sessel, que tem a participação de diversas crianças. Em estilo teatral e com personagens engraçados, a protagonista é a zeladora de um condomínio super animado, onde ela é a referência para ajudar a solucionar todo tipo de problema. Já o desenho animado Anjinhos da Esperança mostra histórias inspiradas na Bíblia e traz aprendizados valiosos para as crianças que proporcionam uma base sólida de princípios morais e espirituais. E não para por aí, já que é na infância que as crianças mais aprendem e desenvolvem noções básicas, o programa Super Lupa está na programação da TV Novo Tempo há três anos, ensinando crianças em milhares de lares. No laboratório do Super Lupa, tudo pode acontecer. Os doutores Boris, Cléo e L. Potenusa estão sempre preparados para ensinar sobre Deus e a ciência, onde as crianças vivem uma aventura cheia de amor e diversão. Queria dizer, claro, contar com o Boris Belo Brilhante de Assis na programação da TV Novo Tempo é um grande privilégio para a TV Novo Tempo, afinal de contas não é qualquer lugar que pode contar com essa beleza e inteligência. Não, agora falando sério, brincando. É um prazer, é uma honra, agora é o Olavo que está falando. É uma honra, é um prazer, sou fã da TV, do conteúdo, e é muito legal a gente poder, através de um conteúdo muito lúdico, muito apropriado realmente para as crianças, a gente poder transmitir a palavra, poder transmitir tantas mensagens legais para a família também. Então é uma honra mesmo e um prazer enorme. Ele é um tanto vaidoso, mas ele é um cara de bom coração. E aí, claro, acho que o legal do programa é isso também, a gente tem cada personagem que tem um perfil bem diferente, isso gera muita confusão, muita diversão, e todos te amam muito, são muito amigos. Experi em matemática, física e astronomia, Hipotenusa leva o trabalho muito a sério. O amor por números vem de família. Desde cedo aprendeu que a fé excede a lógica, por isso, suas pesquisas sempre a levam a refletir sobre o Criador e seu caráter. É um desafio muito grande para a gente, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. A gente faz isso com muita alegria, com muito amor, porque é muito gostoso falar com as crianças e ao mesmo tempo passar a palavra de Deus. E é muito importante trazer essa questão do estudo, da matemática, da física, da biologia, e trazer para o universo bíblico, porque tem tudo a ver. Então a criança está crescendo e sendo alimentada pela palavra e também pela educação, que é muito importante. O coordenador do Nucleifantil destaca que a programação é enriquecedora, diversificada e voltada para todas as idades, já que muitas famílias acompanham juntas os conteúdos exibidos. A Rede Novo Tempo é uma rede bilingüe. Ela tem conteúdo para o Brasil, mas para todos os países da Sul-América. O programa Superlupa começou no Chile, no espanhol. Ele começou há seis anos atrás. Depois a gente trouxe a ideia do espanhol para o português. Há três anos a gente já recebe o Superlupa. Então ele acaba sendo um produto para as duas línguas, como acontece com a maioria dos programas da Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente cada vez está melhorando o produto. Ciência e Deus, para se divertir, para aprender, para todas as crianças e para todas as pessoas aprenderem muito mais. A gente tem os roteiristas, por exemplo, eles pegam o conteúdo da educação adventista para colocar dentro dos roteiros e eles misturam isso para fazer o conteúdo agradável, linkar com a educação que eles têm, mas da mesma forma ser divertido com os cientistas especiais que nós temos aí no programa Superlupa. E os amados personagens do Superlupa também farão companhia para as crianças no guia de estudo preparado com uma linguagem especial para elas aprenderem sobre a criação no mundo. Mais uma opção para o público infantil da TV Novo Tempo e pela primeira vez, com histórias em quadrinhos, além de atividades e reflexões da Bíblia. A revista Esperança Superlupa tem o tema A Volta ao Mundo em Sete Dias. Desde o lançamento, no início de outubro, mais de 40 mil exemplares da versão impressa já foram enviados gratuitamente para diversas regiões do país. Trabalhar com criança é muito, muito prazeroso porque a criança, ela é muito sincera. Se você falar uma coisa errada para a criança, seja uma mentira, uma palavra errada, ela vai te corrigir. Então, para a gente, é uma missão muito importante porque a gente precisa saber tocar essa criança também. Porque hoje existe tanta coisa, internet, muitas outras coisas que tiram a atenção dessa criança. Então, a gente precisa, de certa forma, entrar nesse universo dela e trazê-la para o nosso lado. Então, essa nossa missão fica mais difícil ainda porque a gente precisa entender esse mundo que a gente está vivendo e também colocar essa criança naquele lugar que a gente quer. Que é através da brincadeira, através do experimento, da ciência, colocar ela nesse caminho de também ler a Bíblia, que vai ser fundamental para a sua vida. Estamos pensando na segunda edição porque muitas pessoas estão empolgadíssimas, não apenas crianças de todas as idades, para aprender, se divertir com uma revista de experiência totalmente diferente ao que nós já temos.